Saber o seu tipo de rosto faz toda a diferença na hora de harmonizar o seu visual. Com o acessório que você vai comprar, com a roupa que você vai usar, com o estilo de corte que você vai ter, se vai deixar a barba crescer ou não com todo o seu visual. Então você tem que entender qual é o seu tipo de rosto. Se você vai escolher um óculos, qual fica melhor? Entendendo o seu tipo de rosto fica muito mais fácil. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre isso e saber qual é o seu tipo de rosto e como harmonizar melhor. Então vamos nessa! Ei, aqui é o Andrew. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Esse canal só quer te ajudar a ser um cara melhor, mais bonito, mais foda, cada vez mais foda. Então, mano, se inscreve aí se você é esse cara, fechou? Pra saber o seu tipo de rosto tem tudo a ver com proporção e ângulo. Você pode aprender ou entender isso simplesmente com uma selfie, tirando uma foto ali do seu rosto. Porém, muitas vezes as lentes da câmera ali acabam que distorcem um pouco o rosto, fica uma coisa meio diferente da realidade. Por isso que muita gente, inclusive, fala Pô, mano, eu não consigo identificar o meu tipo de rosto e tal. E muitas vezes pode ser por isso. Você tá olhando direto no celular e isso tá atrapalhando um pouco. Então a melhor forma de fazer isso é, obviamente, olhando no espelho. Você pode medir, meu, com precisão, pegando uma fita métrica e medindo, sabendo exatamente a proporção correta. Isso vai ser top, ou ser exatamente o que é. Ou simplesmente, cara, usando seus dedos. Você vai medir com seus dedos. Você quer um negócio mais assertivo? Fita métrica no espelho. Você quer uma coisa pra ter uma ideia? Os dedos mesmo já vão te ajudar muito, ok? Então vamos saber agora quais são os tipos de rostos que existem. Dá uma olhadinha já no seu, já faz essa medida aí também. E identifica qual é, que depois você vai ter algumas dicas de como harmonizar melhor de acordo com o seu tipo de rosto. São quatro medidas que você precisa saber, ok? Primeira medida, o comprimento vertical do seu rosto. Daqui da ponta do seu queixo. Eu não vou considerar a barba nesse momento, só a ponta do meu queixo que tá aqui até o final da testa. Então você pode fazer com a fita métrica. Vamos fazer com o dedo aqui, ó. Da ponta do meu queixo, quatro dedos. Mais quatro dedos. E aqui, mais três dedos. Então a gente tem um comprimento de onze na parte vertical. Esse é o primeiro comprimento que você precisa saber. Segundo comprimento, a sua testa daqui até aqui. Qual é o comprimento? Vamos dar uma olhada? Quatro dedos. Mais quatro dedos, oito. Então o meu comprimento da testa até aqui são oito dedos. Terceiro comprimento que você precisa saber é o da sua mandíbula. Então você vai pegar bem no começo aqui, ó, do o doce da sua mandíbula e também medir. Vamos lá. Quatro dedos, mais quatro dedos. Ele tem que chegar até no final do queixo, então faltou mais um. Nove dedos a minha mandíbula. Então a gente tem onze aqui, oito aqui, nove aqui. Último comprimento que você precisa saber é da maçã do rosto. Então dessa maçã até essa aqui, no comecinho do osso, do zigomático o nome desse osso. Vamos lá. Quatro dedos, mais quatro não, mais três. Então vai dar, ó, de uma maçã do rosto até a outra, sete dedos. Então a gente já tem o comprimento aqui, ó, do meu rosto. Vamos descobrir qual é agora? Eu vou descobrir o meu aqui, eu quero que você descubra o seu aí. O rosto quadrado, ele vai ter as proporções mais semelhantes. Ou seja, a distância daqui até aqui vai ser muito parecida com a distância daqui até aqui e também da mandíbula. Então todas essas distâncias vão ser muito parecidas entre si. E além disso, os ângulos também vão ser mais retos. A mandíbula vai ser mais reta, os ângulos do rosto vão ser mais retos por natureza. Pela questão da estrutura óssea ali do rosto. Esse é o rosto quadrado, proporções bem semelhantes. Bem, já vi que o rosto quadrado não tem a ver com o meu, de acordo com as proporções. E a gente vai falar agora sobre o rosto retangular, que assim como o rosto quadrado, ele também tem linhas que são mais retas. Tem uma linha mais geométrica, uma coisa mais reta mesmo, nada muito arredondado. E a diferença é que a testa e o queixo são mais longos aqui, ó, que a região do centro do rosto. Então imagina aqui, se eu fosse medir aqui, desce quatro dedos. Aqui talvez desce quatro também, tem três, né? Mas se desce quatro aqui e aqui desce menos, desce lá dois dedos ou até três. Então tivesse quatro, quatro e três aqui, seria óbvio pra mim que eu ia ter o rosto mais retangular. Porque eu tenho, sem barba, as características de um rosto um pouco mais quadrado mesmo, né? Linhas mais geométricas, mais retas. Mas, ó, tem essa diferença. Então o rosto retangular, ele é mais longo na testa e no queixo. E mais curtinho aqui na região do meio e linhas mais retas também. Ainda não é o meu tipo de rosto. Será que é o seu? Se for, comenta aí que eu quero saber. Rosto redondo. Assim como o rosto quadrado, ele tem as medidas bem semelhantes. Comprimento aqui, ó, do queixo até a testa. De um lado pro outro pra testa também, são bem semelhantes. E aí o que acontece, a diferença é que não tem mais linhas tão retas, os ângulos são mais arredondados, ok? Então tem essa semelhança de medida, mas a questão, a diferença é que os ângulos são um pouco mais arredondados e não tão retos no rosto redondo. E também já não se encaixa com o meu. Se encaixa com o seu? Quero saber. Rosto diamante. Esse rosto é um pouco mais difícil de encontrar. Eu vejo pouco ele aí, é mais raro, viu? Se você tem esse rosto, eu quero saber. O rosto diamante, ele tem a medida da maçã do rosto aqui, ó, mais larga do que a medida da testa. E geralmente do queixo aqui também. Não é o meu caso, porque eu tenho sete dedos de comprimento aqui e o oito na testa. Então, se fosse o contrário, seria realmente ali, ó, a parte do rosto diamante. Essa parte que é um pouco mais sobressalente, acaba aparecendo mais. E aí, você tem esse rosto mais raro aí? Comenta aí. Rosto triângulo invertido. Vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de rosto. No caso do rosto triângulo invertido, a medida aqui, ó, da mandíbula, ela é maior que a medida das maçãs do rosto e da testa. E taram! Acabei de encontrar o meu tipo de rosto. Eu tenho, ó, medida aqui, ó, nove dedos, de questão de mandíbula. Agora, da minha testa são oito e também aqui das maçãs do rosto são sete dedos. Então, a gente percebeu aqui, ó, que o meu tipo de rosto é o triângulo invertido. Mas alguém tá junto comigo nessa? Eu quero saber de você. Comenta aí, que agora eu descobri. Depois vai ter as dicas também pra você entender o que fazer com esse seu tipo de rosto que você tá descobrindo aí agora. O rosto oval. Esse é um rosto bem coringa, quando a gente tá falando de estilização. Ele é muito parecido com o rosto retangular, ou seja, você vai ter um pouquinho mais de largura na questão da parte da testa e do queixo. Mas as medidas, né, os ângulos vão ser um pouquinho mais arredondados. Você vai ter um rosto mais arredondado, só que mais alongado, tanto na parte do queixo quanto na parte da testa. Esse rosto é da hora demais. A gente tá falando da hora de estilizar, mano, tem muita possibilidade. Você é um desses caras, sortudos, que nasceu aí com essa genética? Quero saber. E o último tipo de rosto, o rosto coração, onde a medida da testa vai ser mais larga aqui do que a medida da mandíbula. E você vai ter um queixo que geralmente é um pouco mais pontiagudo. Se eu tivesse uma testa muito larga ou mais larga que a minha mandíbula, eu provavelmente me encaixaria nesse rosto coração. Mas a gente já descobriu aqui que meu rosto é o triângulo invertido. Vamos saber agora algumas dicas bem básicas pra você entender como usar esse seu tipo de rosto ao seu favor. Primeiro sobre o rosto quadrado, esse é um tipo de rosto que ele acaba sendo considerado mais masculino, ele é mais marcante, justamente pelas questões mais proporcionais que ele traz. É um quadradão mesmo ali, então ele acaba transmitindo um pouco disso. Então ele é um rosto que ele transmite bastante respeito, autoridade, usar cortes mais ajustados, mais cortes de base mesmo, conectados, pra não chamar tanta atenção e ter um topetinho mais leve, um negócio mais tranquilo, pra não trazer muita atenção pro seu cabelo. Porque como você tem uma base bem quadrada, tiver um negócio muito grande ali, pode ser que não fique muito interessante. Então tenta ter um corte bem colocadinho, bem conectado também, pra dar essa proporção melhor com o seu rosto. Quando a gente tá falando de equilibrar, é como se fosse uma balança. Pô, tá muito quadrado, muita linha geométrica, tenta começar a equilibrar agora com umas linhas um pouco mais arredondadas. Pô, um negocinho um pouco mais light, mais solto, mais arredondado, mais conectado. Inclusive, pô, vou escolher um óculos, procura óculos com armações mais redondas. Se você tem linhas muito retas no seu rosto, inclusive o meu óculos, quando eu escolhi, quando eu tô sem barba, eu tenho o queixo bem marcado, bem mais retão mesmo. Então agora combina não tanto quanto combinava antes. Ó, peguei o óculos aqui, ó, ele é um óculos mais arredondado. Eu ainda curto ele pra caramba, mas quando eu tô sem barba, ele combina muito bem comigo, porque ele harmoniza bastante com essas linhas mais retas que o meu rosto tem. Então tenta assim, ó, pô, tem o rosto mais quadradão mesmo? Linhas bem retas, começa a harmonizar com acessórios, roupas que busquem um pouco mais esse movimento mais circular. Linhas não tão retas assim, tanto no shape do cabelo, quanto no penteado em geral, quanto na roupa, também acessórios como um óculos, por exemplo. Rosto retangular, toma um cuidado, cara, que muita gente acaba errando quem tem rosto retangular, que é o seguinte. O cara vê cortes por aí, com aqueles fades, topetão, pompador, aqueles negócios bem trabalhados e quer fazer também no rosto retangular e acaba não ficando tão legal. Porque o que acontece, você já vai ter a testa mais longa, queixo mais longo, e você pega um topetão e coloca ali, aquele volume todo lá em cima vai parecer mais longo ainda. Seu rosto vai ficar retangular mais ainda, vai ficar um negócio muito alongado, desproporcional, não fica legal no seu visual, não te valoriza nada. Então busca trazer um pouco mais de volume nas laterais, ó, que nem eu tenho usado agora, mais volume nas laterais. Isso ajuda a harmonizar mais seu rosto, você tem mais até possibilidade de penteado fazendo isso e, cara, você vai valorizar muito mais a sua aparência. Quando a gente estiver falando de óculos e tudo mais, cara, você pode buscar também, por conta dessas linhas mais retas, óculos mais arredondados, que fica muito legal também. Uma dica pra esse tipo de rosto é aquele óculos híbrido, eu gosto muito desse, que ele é mais reto em cima e arredondado embaixo. Eu tive esse por um tempo, acho que tá aqui. Ele deu uma quebradinha, já não tá tão bom quanto antes, ele só tá ali guardado mesmo, nem uso mais, ó, tá claramente bem zoado. Mas, ó, ele é mais reto na parte de cima, mais arredondado embaixo. Pra quem tem rosto retangular, esse aqui, ó, fica bem legal também. Pro rosto redondo, é o contrário do rosto quadrado, mano. Você tem muita coisa redonda por aí, tá na hora de harmonizar melhor. O shape da barba é um pouquinho mais quadrado, o shape do cabelo também deixa um pouquinho mais quadrado. Se você gosta de ter um topete, um pouco mais de volume ali na região de cima, vai te ajudar também a criar um pouco mais de harmonia. Tirar um pouco dessa redondeza toda que tá aí e criar mais harmonia pro seu visual. O acessório, os roupas, também busca linhas mais quadradas que vão harmonizar muito melhor com o seu rosto, que já é claramente mais redondo. Isso ajuda demais a trazer um visual um pouco mais trabalhado, mais bonito. É um detalhe que muita gente vai perceber, pô, que da hora, tá bonito, tá combinando com ele. Mas não vão nem entender porque você tá usando, ó, técnica e estratégia que eu tô te ensinando. Então, presta atenção nisso, traz linhas mais quadradas e busca trazer um pouquinho mais de volume pra região do cabelo pra harmonizar muito melhor. Inclusive, se você quiser deixar crescer uma barba, vai também te ajudar a harmonizar muito mais isso. Rosto diamante com aquelas laterais um pouquinho mais sobressalentes, toma cuidado, evita aqueles fades que aparecem muito aqui, senão você vai dar muito destaque pra essa parte aqui. Não fica raspando as laterais à toa, não, fazendo um degradê muito alto, não. Quer fazer um degradê? Quer fazer um negocinho mais trabalhadinho? Faz um taper, faz um fadezinho mais baixo aqui, ó. Coloca um pouco mais de volume aqui na lateral que vai te valorizar muito mais, muito mais mesmo. Nesse caso, outra coisa que ajuda a harmonizar legal também, ó, é começar a usar um pouco mais de cabelo na testa. Às vezes você pode usar um corte, por exemplo, corte não, né? Um penteado mais de vidão no meio, assim, jogando mais na testa, isso vai te ajudar a valorizar. Às vezes você pode usar uma franja diferente, assim, uma coisa mais dessa pegada. Você pode trabalhar muita coisa diferente, pô, tô mexendo no meu cabelo, tô bagunçando tudo aqui, né? Mas a questão é que você pode harmonizar um pouco mais usando franja, tá? A franja vai te ajudar a trazer um pouquinho mais de harmonia e tirar um pouco desse destaque, acaba trazendo o rosto mais nesse formato, né? Trazendo muito pra fora essas regiões aqui. Agora, rosto triângulo invertido, que é o meu tipo de rosto. O seu objetivo nesse rosto é harmonizar um pouco mais essas linhas retas e a mandíbula que você tem bem sobressalente, né? Ela tá aparecendo bastante aí. Então é interessante você harmonizar um pouco isso, senão o negócio pode deixar o seu rosto muito grandão. E aí você pode receber alguns apelidos, como eu recebi várias vezes, que é rostinho de Minecraft, esse tipo de coisa. Então você consegue harmonizar um pouco melhor, por exemplo, com esse volume nas laterais, ó. Isso aqui, ó, ajuda muito e eu nem sabia disso. Quando eu comecei a usar, eu percebi, pô, tá ficando melhor meu rosto. Eu até fiquei um pouco mais à vontade pra deixar crescer a barba. Antes eu não conseguia gostar de alguma coisa. E agora, pô, com isso aqui, ó, o que faltava, eu acho que deixou muito melhor. Me sinto bem mais satisfeito com isso. Então isso harmoniza pra caramba também. Se você puder, evita corte de cabelo muito curto, tá? Se você tiver aquele cabelo mais raspado, muito curtinho, isso não vai te valorizar. Deixa crescer mesmo, mano, ó. Comprimento, comprimento te ajuda a estilizar melhor o seu cabelo. Às vezes você quer uma coisa muito prática e não funciona muito bem, mano, deixa crescer um pouco. Mais comprimento, faz um topete legal, faz alguma coisa que combine bem com você. E aproveita o volume da lateral pra harmonizar melhor essa sua mandíbula que tá aparecendo bastante aí, ok? Rosto oval. Esse é o rosto mais curinga, ele combina com muita coisa diferente. Você pode, inclusive, aproveitar isso pra experimentar mais, mano. Começa a testar um tipo de shape de barba mais quadradão. Começa a testar alguns cortes diferentes que tem muita coisa que combina aí. Você pode usar tanto uma armação mais redonda quanto quadrada, que ela vai acabar harmonizando bem com o seu visual também. Se você tiver um pouquinho mais de linhas que são bem arredondadas mesmo, você tá entre o rosto redondo e o oval, tá meio termo ali. Aí você começa a trazer um pouquinho mais de acessórios, um pouquinho mais de shape de cabelo, de barba mais quadrados. Mas no geral, mano, você tem livre, espontânea vontade aí. Você tá livre pra realmente explorar o estilo que você quiser. Se é esse sortudo aí, eu quero saber. Comenta aí. E agora, o rosto em forma de coração, mano, você vai ter que evitar qualquer tipo de estilo de corte que acabe trazendo muita atenção pra sua testa. Por exemplo, esse meu aqui, eu ia ser péssimo se eu tivesse tipo de rosto e coração. Cabelos que são jogados demais pra trás não funcionam. Então, aproveita um pouco de franja pra isso. Então, experimenta bem cortes diferentes que acabam trazendo um pouco mais de queda aqui, ó, pra região da testa. Pra harmonizar melhor esse seu visual aí, tirar tanta atenção que a sua testa tá chamando aí. Então, aproveita isso, harmoniza um pouco mais aí, evita também armações que são muito grandes pra trazer muita atenção pra essa região dos seus olhos aí, dessa região aqui da parte de cima, né? Procura harmonizar mais. Se você conseguir deixar crescer uma barba, melhor ainda. Por exemplo, eu tenho o rosto, né, que é esse, pô, já mostrei pra vocês o triângulo invertido. Porém, se a gente for considerar o pacote completo, a medida, ela aumenta por conta da minha barba. A minha barba tá dando os dois dedos no mínimo aqui, ó, quase três de comprimento a mais pro meu rosto. Já começa a tornar aquele rosto que era um rosto anti-stranglo invertido, tá quase aqui, ó, um rosto retangular por conta da barba. Então, a barba ajuda a harmonizar muito. E se você é o cara que tem esse coração aí, ó, aproveita, mano, deixa eu crescer uma barba. Vê o meu canal aqui, ó, não tinha barba, os 100 minutos de dia eu fiz crescer. Dá uma olhadinha nisso que isso pode, com certeza, te ajudar. E aí, curtiu essas dicas? Me conta aqui embaixo. Eu quero saber qual é o seu tipo de rosto. Se você conseguiu descobrir, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu quero saber. E, com certeza, eu vou te ajudar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Espero que você fique cada vez mais foda, mais bonito, mais estiloso e com mais autoestima. Tamo junto, então? Grande abraço, a gente se fala. Valeu!